Triste estrada Sozinho não sei caminhar Madrugada Vejo o inverno chegar Olho ao longe Talvez um motivo pra mais Tão distante Quero encontrar meu lugar Ilusões que se perdem Nessa estrada da vida A verdade é ferida É preciso lutar Ter alguém se encontrar É o amor É o amor Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor Amor Nesse inverno Quero ter você Triste estrada Madrugada Sozinho não sei caminhar Madrugada Madrugada Vejo o inverno chegar Olho ao longe Talvez um motivo Talvez um motivo pra amar É a estrada É a estrada da vida A verdade é ferida Que é preciso lutar É o amor 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 Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor 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 Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor 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 Nesse inverno Quero ter você Nossos filhos Amor Amor Nesse inverno Amor 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 Neste peito Quero ter você Nossos filhos Amor